Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o auxílio gasolina de 300 reais. O auxílio é aprovado. Quem terá direito ao benefício? Com alta do valor dos combustíveis, o governo federal aprova auxílio gasolina. O Senado Federal validou o projeto de lei que previu um pagamento de 300 reais para os motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas. A medida terá um custo total de 3 bilhões de reais. Diante do atual cenário de crise econômica e inflação, o governo federal aprovou o auxílio gasolina para auxiliar os motoristas. A medida foi aprovada no Senado Federal e encaminhada para o presidente Jair Bolsonaro com previsão de contemplação para milhares de cidadãos. Afinal, quem terá direito ao auxílio gasolina? Vejam que são 300 reais por mês para motorista de transporte individual, taxista e motoristas de aplicativo. 300 reais mensais para condutores de pequenas embarcações, motores de até 16 HP e 100 reais mensais destinados aos condutores de motocicletas de até 125 cilindradas. O projeto determina ainda que a concessão acontecerá para as pessoas que comprovem ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, os beneficiários do Auxílio Brasil passam a ter prioridade na fila de pagamento. E como solicitar o auxílio gasolina? Até o momento não foram explicitadas as formas de inscrição no programa. No entanto, espera-se que ela aconteça por meio do Cadastro Único, o Cadê Único, como nas demais iniciativas sociais do governo federal. Isso implica dizer que a população precisa estar vinculada à plataforma social com os dados atualizados respeitando as regras acima descritas. O Ministério da Cidadania, por sua vez, ficará responsável pela triagem e gerenciamento do pagamento. Todos os detalhes do programa devem ser anunciados ao longo das próximas semanas e seu pagamento pode ser iniciado entre junho e julho deste ano. Então, aí está, meus amigos, é o Auxílio Gasolina. Com a alta dos combustíveis, governo federal aprova um novo programa de benefícios, chamado Auxílio Gasolina. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Muito obrigado a todos. Auxílio Gasolina. A CIDADE NO BRASIL